Conselhos, sempre tem conselhos não solicitados, sempre tem aquela tia, avó, vizinha, a cunhada de não sei quem, da prima de terceiro grau, de não sei quem, que trabalha na firma, que vem com conselhos, são sempre os conselhos não solicitados, né? Não pega o bebê demais no colo, porque fica mimado, não pode amamentar a criança não, porque senão fica rebelde, sei lá, tem um monte de conselhos sem noção, completamente sem noção. Então, como que a gente lida com conselhos sem noção? Qual é a melhor forma de lidar com conselhos sem noção? É, primeiro, a pessoa que tá te dando um conselho, ela realmente acredita naquilo. Então, quando a pessoa fala alguma coisa pra você, por mais absurdo que seja, tá? Por mais que a pessoa tenha virado pra você e fala assim, olha, deixa o bebê passar frio, que é bom que pegue imunidade. Um absurdo isso, um absurdo. Mas por mais que seja um absurdo, se ela te disse aquilo, é porque ela acredita de verdade. E ela acredita de verdade, tá te dizendo aquilo pro teu bem. Na cabeça dela, é pro teu bem. Não, você não precisa fazer de fato com o teu filho. Óbvio, pega o conselho e filtra. O que é que presta e o que não presta. Mas aquilo que não presta, você apenas sorri e agradece. Então, a pessoa fala, ô, mãe, você sorri e agradece. Obrigada. Obrigada. Só. Você não precisa fazer, você não precisa pôr em prática. Mas sorrir e agradecer. Sorrir e agradecer, você não paga de antipática, você não arruma problema com ninguém e você respeita que as pessoas que estão te dando conselho, por mais sem noção que seja, elas querem o teu bem. As pessoas, quando te aconselham, é pro teu bem. Elas realmente acham que o que elas estão falando é construtivo. E elas vieram de uma família, de uma criação, de outro tempo, de outra mentalidade que não bate com a sua. Então, você sorri e agradece. Você não precisa discutir com a pessoa, ah, mas eu não vou fazer isso não porque não tá certo. Sorri e agradece. A pessoa vira pra você e fala, viu, coloca mel na chupeta do neném, pra ele pegar a chupeta, aí a criança gosta de mel porque é doce, e aí ele pega a chupeta rapidinho. No lugar de você virar pra pessoa e falar, olha aqui, mel não é recomendado pra crianças menores de 2 anos, e não é mesmo. A Associação Brasileira de Pediatria não recomenda o consumo de mel pra criança menores de 2 anos. Você tem a opção de virar pra pessoa e falar, então, eu não vou dar mel pro meu filho, porque a Associação Brasileira de Pediatria não recomenda. Só que aí você compra uma briga ali desnecessária, lembra? Ou escolher as guerras que você quer lutar. Então, você sorri e agradece. Tá bom, obrigada. Obrigada. E não faz, óbvio, você tira a criança de perto e vai embora. E não faz, mas sorri e agradece. A maior parte dos conselhos é pensar que a pessoa não tá te aconselhando pro mal, que ela realmente acha que aquilo ali tá certo. Você só sorri e agradece, porque é só um conselho. Outra coisa que é muito interessante também, cuidado com o que você fala pras pessoas. Tem informação que as pessoas não precisam ficar sabendo. Quanto mais você fala, mais você dá motivo pras pessoas te encherem o saco. Essa é a grande verdade. Então, existem informações que as pessoas não precisam ficar sabendo. Que não cabe a elas, que você não tem o que dizer pra elas. Entende? Então, a pessoa chega pra você, você tem um bebê de 4 meses. A pessoa vira pra você e fala, ai, já tá na hora de dar frutinha, já está na hora de dar frutinha, já fez 4 meses, né? Você tem a opção de virar pra pessoa e falar, não, eu só vou fazer a introdução alimentar aos 6 meses, porque é o recomendado pela Associação Brasileira de Pediatria. E você tem a opção de ficar quieta. Tá bom, frutinhas, né? Tá, eu vou ver com o pediatra. Eu vou falar com o pediatra dele. Aí, quando puder começar, né? Se puder começar, a gente faz. Entende? Você não discute muito com a pessoa. E você não fica dando informação pra pessoa que ela pode usar contra você depois. Por exemplo, se você faz cama compartilhada com teu filho, e isso só diz respeito a você, teu filho, teu marido e as pessoas que moram com você. Tua vizinha não precisa saber. Você não precisa, você não precisa contar pra tua vizinha que teu bebê dorme na tua cama. Se você sabe que a vizinha vai te encher o saco com isso, não conta. Simples assim. Por que você dá motivo pras pessoas falarem? Entende? Então, tem coisas que a gente só guarda. Tem coisas que a gente simplesmente não conta. Se a criança fez alguma coisa de errado, a pessoa vira pra você e fala, em casa, vai apanhar. Em casa, você tem que pegar esse menino. Você vira pra pessoa e fala, é, deixa que em casa eu me resolvo com ele. E fim. E deixa a pessoa pensar o que ela quiser. Na cabeça dela, você vai virar o menino do avesso. No chinelo, né? E em casa, você se resolve do jeito, do seu jeito. Mas as pessoas não precisam saber. As pessoas não precisam saber. Você não precisa chegar numa roda de pessoas e falar, então, meu filho não assiste televisão. Deixa as pessoas pensarem o que elas quiserem. Não é problema seu o que elas pensam, o que você faz dentro da tua casa. E quanto menos você falar, menos as pessoas vão te encher o saco. Não tem o porquê falar esse tipo de coisa. Onde a criança dorme é problema seu, do seu marido, do seu filho, de quem dorme junto com vocês na cama. Se a criança assiste ou não televisão dentro da sua casa, é uma escolha sua. Você não precisa contar pra tua vizinha que teu filho não assiste TV. Deixa ela achar o que ela quiser. 100% deixa ela achar o que ela quiser. O Tiago, quando ele nasceu, né? Antes dele nascer, o pai dele tinha um amigo que era dono, gerente, sei lá, de uma marca de produtos infantis. Que faz chupeta, mamadeira, essas coisas aí tudo. E esse amigo do pai, do Tiago, na melhor das intenções, mandou um carregamento de chupeta pra minha casa. Mas assim, gente, um carregamento era um carregamento. Tinha mais de 50 chupetas na minha casa. Tudo que era bico diferente, de tudo que era cor, tinha chupeta neon, chupeta com estrelinha, chupeta com gel, chupeta com não sei o que. Bico grande, bico 3 meses, 6 meses, 12 meses, 1 ano. Tinha mais de 50 chupetas dentro da minha casa. E a gente não tinha intenção nenhuma do Tiago chupar chupeta. E ele não chupou. Só que no dia em que esse rapaz foi lá em casa entregar 50 chupetas, no lugar de virar pra ele e falar Então, mas o Tiago não vai chupar chupeta. A gente não quer oferecer chupeta pro Tiago porque não é uma coisa que a gente acha bom pra ele. Enfim, escolhas da família. No lugar de dizer isso, a gente só agradeceu e ficou com 50 chupetas. As chupetas existiam até um dia desses. Teve uma época que ele tava com os dentes nascendo que eu peguei as chupetas e amarrei todas elas juntas assim e fiz um chocalho. Aí ele mordia a chupeta como qualquer outro mordedor de neném. Ele não ficava com a chupeta na boca chupetando. Ele destruiu as chupetas. Mordeu todas as chupetas. Mas como se fosse um mordedor mesmo. Só que no dia em que essa pessoa foi levar 80 chupetas lá em casa, ninguém virou pra ele e falou Então, o Tiago não vai chupar chupeta. A gente agradeceu e falou, tá bom, muito obrigada. Porque ele tava dando um presente. Ele queria ser bom. Ele queria dar um presente. Na melhor das intenções. Era um presente bosta. Na nossa opinião, era. Porque se você não quer dar chupeta pra criança, a pessoa te aparece com 50. Não tem nenhuma utilidade. Não teve mesmo, de fato. Ficou lá jogado um tempão. Algumas ele mordeu. Outras não. Mas a gente agradeceu. Porque a pessoa que deu o presente era na melhor das intenções. Então a pessoa vai te dar alguma coisa. Ela vai fazer alguma coisa. Se você não quer, você não precisa virar e falar Ah, então, mas eu não vou dar chupeta pro meu filho. Pega a chupeta. Agradece a chupeta quando a pessoa for embora. Você põe no lixo, se for o caso. Doa pra alguém que esteja querendo, esteja precisando. E vida que segue. E 100% vida que segue. Não compra treta. Desnecessária. Porque quando você precisar comprar a encrenca, aí você vai comprar de verdade. Quando a pessoa for lá gritar, bater, ameaçar o teu filho. Aí é o momento de você comprar a briga. Mas fora isso, agradece a cena. Ai, obrigada. Nossa, que legal. Uma chupeta linda. Linda, linda. Muito obrigada. Uma pessoa vira as costas e joga fora. Você doa pra alguém que tá precisando. Você guarda. Vai que... Enfim, você faz aí o que o seu coração mandar. Mas é isso. Entenda que os conselhos das pessoas não são por mal. Saiba abstrair, separar na tua cabeça o que é conselho bom, o que é conselho ruim. O resto você só responde com aham, obrigada, valeu. Entende? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.